Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vídeo de hoje, como ativar o botão liga e desliga no botão Power do Realme 11 5G, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como mudar esse botãozinho aqui, pra ele já te dar a opção de desligar ou reiniciar o aparelho, tá bom? Provavelmente você deve estar apertando aí, e ele tá indo direto pro Google Assistente, tá bom? Nesse smartphone eu vou ter como você tá mudando essa opção, tá bom? E eu vou estar ensinando agora, a primeira coisa que você vai fazer, você vai em Configurações, tá bom? Lembrando galera, que esse vídeo serve para outros modelos Realme também, você pode utilizar no Realme 11X, no Realme C67, no Realme C53, entre outros, tá bom? Então vamos lá, aqui na opção Configurações, você vai vir aqui ó, Configurações Adicionais, você clica aqui nessa Configurações Adicionais, agora você vai vir nessa opção aqui ó, botão Liga e Desliga, tá? Ele te der essa tela, você vem e clica novamente, aqui ele tá vendo que ele tá no Assistente de Voz, que é o Google, certo? Vamos mudar, a gente vai botar aqui ó, no menu Energia, beleza? Agora vamos voltar lá pra ver se deu certo? Agora a gente vai segurar aqui o botão, ó, aí ele vai te dar a opção de reiniciar ou desligar o aparelho, beleza? Pra cima, você pega essa bolinha, ele vai reiniciar e você segura a bolinha e joga pra baixo, ele vai desligar, beleza? Galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aí nos comentários e não esquece de deixar aqui like. E pra você que é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever pra receber mais vídeos como esse e até a próxima, valeu!